de um cara que jogou no Atlético e no Coritiba, está na Turquia, que foi um dos últimos campeonatos a parar. O mundo do futebol parando e o campeonato turco ainda estava a todo vapor. Tanto que o nigeriano Obi Mikkel, ex-Chelsea, que estava no Trabzospor, decidiu rescindir com o clube por medo do coronavírus. Essa história deu o que falar e a pressão externa foi tanta, que agora os dirigentes decidiram tirar os times de campo. Um jogador que está lá na Turquia, que topou conversar com a gente pela internet, é um velho conhecido da torcida do Atlético, do Coritiba. O Chico já está faz bastante tempo lá no futebol turco. Chico, como é que está a vida aí? Eles pararam o campeonato bem depois, né? É, boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês. Pois é, né? Até ontem a gente ia ter jogo, estávamos preparando para o jogo. Hoje também treinamos de manhã e agora à tarde saiu a notícia que foi parada por pelo menos um mês aqui o campeonato. Chico está na Turquia há seis anos, cinco deles no Antalhaspor. Na cidade, a rotina já mudou. O bacana é que na Turquia o pessoal é muito consciente nisso, sabe? Você sai na rua mesmo, tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos carros. Antalha aqui que é uma cidade muito turística, né? Que vive muito de passeio, também não tem quase ninguém na rua. Então o povo aqui está bem consciente do grau que a gente está passando hoje, dificuldade. A família está no Brasil e o zagueiro se vira para passar o tempo. Tenho a família de Pato Branco, Curitiba, tenho falado direto, né? Principalmente com meus pais que ficam preocupados comigo aqui. Então eu tenho falado direto com eles, tranquilizando. E porque ele me fala que está pior aí no Brasil do que aqui na Turquia. A paralisação do campeonato turco, em princípio, é de apenas um mês. E o zagueiro torce para que as coisas voltem ao normal. Ocupar um pouco o tempo, né? Ver filmes, ver séries, né? Aprender, fazer outras coisas, né? Cozinhar um pouco, né? Que eu gosto. Aí a gente vai se virando como pode, né? Escutar música. Então a gente vai ocupar o tempo. De alguma maneira ou outra a gente ocupa o tempo. Com certeza. Precisando, só chamar aqui, viu? Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.